O bolo mexe-mexe, deixa no ponto Quebra a cabeça, deixa que eu monto Uma bela história, deixa que eu conto Deixa que eu conto para cada que entra Uma iniciativa do Unicef no Brasil Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas O Deixa que eu conto é um podcast para cada criança brasileira Seja do norte ou do sul do país Seja você criança negra, branca, indígena ou oriental Seja uma criança com deficiência ou não Deixa que eu conto, atenção Que o assunto agora é a inclusão Somos rivais, o direito de sermos diferentes Somos rivais, o direito de sermos diferentes Somos iguais, o direito de sermos diferentes Somos iguais, o direito de sermos diferentes Eu me chamo Hilary Souza e tenho deficiência visual Eu sou Ian Ferri e sou cadeirante E eu me chamo Luiz Loria e sou autista Nós somos apresentadores desse programa E a partir de agora a gente vai se divertir pra valer Deixa que eu conto que hoje tem uma divertida história De um pastor e seu carneiro de lã dourada E cantar com a trupe trupé A canção O Menino Quadrado Vem que a história está seguindo Um, dois, três, pegue uma história Quatro, cinco, seis, eu já vou contar Era uma vez um homem pobre que tinha um filho Quando esse filho cresceu, seu pai o mandou procurar trabalho O rapaz viajou, viajou, buscando um lugar Até que por fim se encontrou com um homem Que resolveu empregá-lo como pastor No dia seguinte, seu patrão o enviou com os carneiros Para testar se ele servia para este trabalho O rapaz não ficava descansando o dia inteiro Como faziam os outros pastores preguiçosos Ele levantava o rebanho de um lado para o outro Tocando sua flauta o dia todo Entre os carneiros, tinha um que tinha a lã dourada E toda vez que ele ouvia a flauta que o rapaz tocava Ele começava a dançar O rapaz gostou tanto do bichinho Que decidiu não pedir nenhum pagamento ao patrão A não ser aquele pequeno carneiro Ao entardecer, retornou à casa de seu patrão Que já o esperava na porteira E quando este viu que não faltava nenhum carneiro E que além disso, estavam bem alimentados Ficou muito satisfeito Então, contratou o rapaz Que disse nada a querer Além do carneirinho de pelo dourado O fazendeiro também era muito apegado a esse carneirinho Mas concordou Quando comprovou que o rapaz era um bom pastor Terminando o ano, o jovem recebeu o carneirinho em pagamento E partiu levando consigo Viajaram o dia todo E anoitecia quando chegaram a um povoado Ele então decidiu pedir abrigo Numa granja para passar a noite Os donos da granja tinham uma filha Quando ela viu o carneirinho de pelo dourado Quis roubá-lo Perto da meia noite A jovem se levantou E vejam só No mesmo instante que entorcou o carneiro Ficou totalmente presa na sua lã Quando o jovem acordou A encontrou assim Grudada no cordeiro Como não conseguiu separá-los E como não podia deixar seu bichinho para trás Levou os dois Quando passavam pela porta da casa O rapaz começou a tocar sua flauta E o carneiro começou a dançar com a jovem presa no seu corpo A mãe da moça que estava fazendo pão Ouviu a flauta E imediatamente viu o carneirinho dançando E a filha grudada nele Ao ver que iam embora pela praça Ela gritou Ei! Onde você pensa que vai? Volte já para casa Uma jovem continuava dançando A mulher gritou Por que você não me obedece? Muito brava Ela foi lá E puxou a filha pelo braço E imediatamente Ficou grudada nela A filha por sua vez Continuava presa ao carneirinho de ladorado E assim mesmo eles foram embora Caminhando passaram em frente da igreja Ali o jovem pastor começou a tocar de novo Daí o carneirinho começou a dançar Com a menina grudada nele E a mãe da menina grudada nela Foi bem engraçado Deste momento o padre estava saindo E vendo o que acontecia Começou a repreendê-los Ia dizer que parassem já com aquela dança E voltassem para suas casas Como suas palavras não produziam nenhum efeito Ele se aproximou e puxou pelo braço da mãe Mas para sua surpresa Ele ficou grudado nela E assim seguiram o caminho E ao anoitecer Chegaram a uma vila real Onde acharam um lugar para passar a noite Na casa de uma velha Quais são as novidades por aqui? Perguntou o jovem A velha lhe disse que todos estavam tristes Porque a filha do rei estava muito doente E que nenhum médico podia curá-la Mas se ela conseguisse rir Melhoraria num instante É que ninguém até aquele momento Havia conseguido sequer fazê-la sorrir Por outro lado O rei havia feito um anúncio nesse mesmo dia Dizendo que quem fizesse a princesa rir Ganhava um baú cheio de moedas de ouro O jovem mal conseguia esperar Para que o dia chegasse De tão ansioso que estava para mudar a sua sorte Na manhã seguinte Se apresentou ao rei E explicou por que estava ali Foi então recebido amavelmente A princesa estava no salão O jovem pastor se aproximou E começou a tocar a flauta Então o carneiro De lã dourada Começou a dançar E grudada nele Estava a menina Grudada na menina Estava a mãe dela E grudado na mãe dela Estava o padre Quando viu essa situação A princesa começou a rir sem parar O que deixou o carneirinho tão contente Que sacudiu o corpo todo Fazendo com que a menina A sua mãe E o padre Se desgrudassem E todos dançaram soltos Com grande alegria O rei ficou muito feliz E a princesa Mais ainda Porque tinha ficado apaixonada Por aquele jovem pastor Casando-se com ele No mesmo dia Feliz da vida O jovem mandou buscar seu pai E eles viveram no castelo do rei Com muito conforto Pelo resto de suas vidas Hora de cantar Hoje nós vamos cantar Com a Trupe-Trupé A deliciosa canção O Menino Quadrado Com a participação especial Do Paulo Tati Tenho certeza Que vocês vão adorar Com vocês A Trupe-Trupé Olha um menino Quadrado Quadrado Ou redangular Sei não Mas não é redonda Porque redonda é bola E ele nem sabe chutar Mas essa menina É transparente Parece vidro acrílico Sei lá Não sei se é plástico Ou uma tela Só sei que ela é diferente Na hora de brincar Ai, pode brincar no quintal Ai, pede pra tua mãe deixar Ai, posso correr lá no sol Ai, passar protetor solar Ai, pode brincar no quintal Ai, pede pra tua mãe deixar Ai, posso correr lá no sol Ai, passar protetor solar Olha que menino antenado Ele é ligado pro gado Ele é ligado pro gado Sei lá Tem muita gente na rede social Mas no ao vivo Ele nem sabe conversar Essa menina já usa batom É muito chute pra ela juntar No celular Fator de natão Mas pra gente nem um sorriso Ela dá Paulo, diz aí Você foi ou não foi Um menino quadrado? Não Não fui Eu era um menino redondinho Que brincava na rua Soltava pipa Bolinha de gude Carinha de rolemã E escampal Ai, que beleza Ai, pode brincar no quintal Ai, pede pra tua mãe deixar Ai, posso correr lá no sol Ai, passar protetor solar Ai, pode brincar no quintal Ai, pede pra tua mãe deixar Ai, posso correr lá no sol Ai, passar protetor solar Ai, pode brincar no quintal Ai, pede pra tua mãe deixar Ai, posso correr lá no sol Ai, passar protetor solar A gente espera que vocês tenham gostado Se quiserem se comunicar com a gente É só acessar o site www.deixaqueoconto.org.br E procurar o Fale Connosco Ou mande um e-mail www.deixaqueoconto.org www.deixaqueoconto.org O Deixe que eu conto para cada criança E acesse o nosso guia de possibilidades pedagógicas A imaginação de corpos, gestos e movimentos Esse programa conto para cada criança Esse programa contou com a locução de Ian Ferri, Luiz Loria e Hilary Souza Com participação especial de Ramiro Aram e dos irmãos Benjamim e Antônia Guzzo Simão A história de hoje foi criada por Leandro Medina Livremente inspirada no conto O Cordeiro da Lã Dourada Agradecemos a participação de grupo Trupe Truppé Músicos participantes Pedro Paulo Salles, Rafael Gomes e Marcelo Monteiro Que assina a produção musical Criação de conteúdos, vinhetas e edição final Leandro Medina Supervisão Isabelê Medina Produção Andréa Soares e Lumiar a Ser e Conhecer Tradução de Libras e Vídeo de Inscrição no Youtube Companhia Arte Raiz O bolo mexe e mexe, deixar no ponto Quebrar a cabeça, deixar que eu monto Uma bela história, deixar que eu conto Deixa que eu conto para cada criança Uma iniciativa do Unicef no Brasil No Brasil No Brasil